Música O xarope de agave, também conhecido como mel de agave, é uma calda doce feita a partir de um cacto nativo do México. Ele tem as mesmas calorias do açúcar comum, M-A-S-A doça quase duas vezes mais que o açúcar, fazendo com que o agave seja utilizado em menores quantidades, reduzindo as calorias da dieta. Música Além disso, L-E-E-Q-U-A-S é completamente feito por frutose, um tipo de açúcar, que possui baixo índice glicêmico, e que o E-E não pere ao aviós e há grandes aumentos nos níveis de açúcar no sangue, característica importante para ajudar a emagrecer. Música Saiba como usar o índice glicêmico, para emagrecer. O xarope de agave tem a aparência do mel, mas sua consistência é menos viscosa, o que faz com que ele, se dissolva mais facilmente que o mel. Música No entanto, é importante lembrar que o agave ainda é um tipo de açúcar, é, por isso, deve ser consumido em pequenas quantidades em uma dieta equilibrada. Música Além disso, o agave só deve ser utilizado em casos de diabetes de acordo com orientação do médico, ou do nutricionista. Música O xarope de agave, apesar de ter um baixo índice glicêmico, é rico em frutose, um tipo de açúcar, que quando consumido em excesso, pode causar problemas como colesterol alto, triglicerídeos altos e gordura no fígado. Música Além disso, também é preciso estar atento ao rótulo dos, para ter a certeza, de que o xarope é de agave é puro, e ainda contém seus nutrientes, pois algumas vezes o xarope passa por processos de refinamento e torna-se um produto ruim. Música Para controlar o peso e problemas como colesterol e diabetes, o ideal é reduzir o consumo de qualquer tipo de açúcar na dieta, além de adquirir o hábito de ler os rótulos dos alimentos industrializados, para identificar a presença de açúcar nesses alimentos. Música